Conheça o acendedor rápido Cantagalo e saiba como é fácil de usar. Para que você curta o churrasco por completo, sem ter medo que o fogo não pegue na churrasqueira, é simples. Colocado o carvão na churrasqueira, é só tirar o acendedor da embalagem, levantar o pavio e acender. Depois de aceso, é só fazer aquele montinho por cima, deixando alguns espaços e pronto. Enquanto a brasa fica no jeito, você pode aproveitar a galera. O acendedor rápido Cantagalo acende qualquer tipo de churrasqueira, seja portátil ou não, como também lareiras, fogão a lenha e fogueiras. Tudo isso sem ter trabalho, para você aproveitar o que realmente importa nesses momentos. Garanta o seu em um de nossos revendedores ou em nosso site. Cantagalo, a evolução do churrasco. A evolução do churrasco.